o cafézinho bom Cris é só tu sabe o que fazer até parece mentira não é bom mesmo Olá tudo bom seja muito bem-vindo ao canal do dia a dia da família Barcelos o vídeo de hoje nós vamos tratar nossas criação vamos tratar trocar água e fazer limpeza né Cris isso já dá um trabalho pouca coisa que a gente tem já dá trabalho né Cris e a gente faz isso todo dia todo dia isso vai ser uma coisa ó a comida no fogo vocês estão vendo aí ó sim cedo eu já botei a minha bananinha na chapa para tomar o café aí ó né Cris sim ó hum tu gosta de bananinha café né cafezinho preto fogo aqui Cris ó ó que lindo fogo eu não coloquei muita lenha porque para cozinhar devagarzinho que eu vou lá te ajudar né acho bom mesmo acho bom que me ajudar daí daí assim a comida cozinha bem devagar porque tu só tá segurando o celular né ai hum 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 toda a vida a mesma coisa é isso aí então vamos lá já vou tomando café assim mesmo tá bom então vamos pera aí espera aí haha esqueceu aqui ó pessoal ó comprei essas bombonas aqui ó para nós pôr a ração por quê tocar de rato e conserva mais a ração fechadinha né Cris Sim, bem melhor Tem do cachorro aqui Tem do coelho aqui Eu tenho final, relação final Postura Tá vendo? Carolo E o crescimento Todo tipo de ração tá aqui Fechadinho, organizadinho Não pega umidade Não tem problema de rato Bem melhor assim Vamos lá agora, vamos fazendo em peso e trocar água Acaba os cafés então Vamos tratar os bichos Isso aqui é um viveiro Um deles, né Cris? Sim Aqui ó Eu tenho as galinhas poideiras vermelhas São bonitas São novas ainda Vou fazer limpeza e trocar água Desse aqui Aqui ó Cris Aqui temos frango de corte Só virar de pé Também fazer limpeza Fizemos ontem, mas ó como sujo Todo dia tem que limpar Vou trocar água também Limpar o... Esporte 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 e trocar água Desse E aqui Aqui é a Malu Tá falando Ó lá, tá apoiando O meu café da manhã É isso aí Malu Depois nós vamos tomar o café junto Vou compartilhar contigo Aqui também, fazer limpeza e trocar água E pôr comida Esse é um viveiro A gente vai fazer aqui primeiro E depois a gente vai no outro Isso Começar com isso aqui, né? É Ó lá, tá apoiando Olha o adubo, Cristiano Sim Olha o nosso esterco saindo Não é? Aham Olha o adubo E aí Right aí E aí Vamos lá. O fofo, lembrando que elas logo vêm para o lado de cá, né? Sim, elas estão aqui, é apertadinho, mas elas vão aqui, ó. É, essas daqui já estão quase na hora de... Nós botar no freezer, né? Isso. Daí elas passam para lá. Isso aí. Pratinho. Olha aí, ó. Fica sequinho, né? Ah, o cepilho é outra coisa. Isso aí, aqui a gente tem seis... Oito. Oito, né? Oito punhedeirinhas. Já troquei a água. Isso aqui eu tenho que dividir os bichos. Vamos começar por aqui. Vamos para lá, ó. Isso, garoto. Parece que está matando eles, né? Sim. Escândalo? Sou escandalosa. Ah, louco. Parece que é minha família. Então, se juntas assim, é um escândalo. Não é, querido? Sim. Fala tudo alto e ao mesmo tempo. Sim. Não é? Parece que está brigando. Alemão, né? Alemãozada, né? Alemãozada, né? Alemãozada, né? Anália, né? Devagar, devagar. Sem escândalo, vamos. Anti-ado-lado. Vamos, fila. Aí. Não, não, não. Que coisa linda, é? Uhum. Tratinho. Ai. Para comer, vocês são ligeiros. Olha aqui, Zão. Ah. Para comer, são ligeiros. É isso aí. Vamos para a Malu agora. Vamos lá. É uma querida. Vamos limpar o teu apartamento? Vamos limpar? Está sujo o teu apartamentinho, né? Vamos limpar. Vamos fazer a limpeza. Olha aqui, Griselda, o meu café da manhã aqui. Olha aqui. Obrigado, Malu. Muito obrigado, Malu. Vai agora. Vai que eu tenho que limpar o teu apartamentinho. Ela adora botar esse filho novo aqui, ó. Imagina. Ela adora, ó. Olha como ela cisca já. Olha, Malu. Vem. Ah, minha gata. Olha isso aí. Marquinha. Marquinha limpinha, olha lá. Olha só. Marquinha. Agora, vamos para o outro viveiro agora. aqui ó, seis punhideiras vou trocar a água ó, fazer limpeza seis punhideiras a gente tem aqui e estão punhando e aqui ó o Adão e Eva esse é o Adão e essa é a Eva vamos fazer limpeza também fica aí e Cris ó isso aí olha aqui ó quatro já poxa falta dois cedo ainda falta duas aí vamos se tocar e vamos punhar É... Uau... Música Música Folha de banana Para dar vitamina para a casca A casca fica mais dura Sim Isso aqui é muito importante para as galinhas Dua todo dia Não é Cris? Todo dia Todo dia Eu penduro elas Está vendo? Porque se botar no chão Elas vão como mais Elas pisam em cima Então eu venho e faço isso aqui Está vendo? Está vendo? Postura É isso aí Agora vamos para o ladão, né? Olha Que macio que ele é Com vontade de esmagar, né? Que orelhudo Sequim, Cristiane, é um sepilho Sim Eu tinha essa dão E aí Então Um Que macio que eu vou aproveitar Onde é que eu estou mezzo folha de milho ele adora açãozinha, água ele não sabe nem o que ele come não, vai comer e trato pronto, agora vamos para a Eva aqui a Eva tem a cama dela, daí ela some ela foi lá para a toca respira respira açãozinha 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 é isso aí, agora isso aqui ó vamos levar lá onde a gente coloca para curtir para ficar tempo lá para depois botar na verdura isso aí vamos lá levar ó pessoal aqui é onde a gente coloca o esterco para curtir lá vem o fofo mais um carrinho eu faço isso aqui agora abre o meio abre o meio né Cristiano o mundo de vó quer deixar vovó ó a fumaça, calorão aí ó aí ó ó fica aqui um bom tempo né Cristiano fica até apodrecer bem fica bastante mesmo aí a gente bota no canteiro é isso aí tá ó ó ó ó ó ó E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Calma, Adão. Calma. Calma que logo eu te boto ali com a Eva. Calma. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Né, Cristiane? É. Tem o seu tempo ou não tem? Respira, Cristiane. Respira. É bom respirar? Claro. Se eu não respirar, eu vou morrer. Graçado. É isso aí, então. Mais um vídeo finalizado da família Barcelos. Hoje foi um dia da nossa rotina. Sim. Não é, Cristiane? É. Eu fiz mais rápido assim. Fiz a limpeza mais rápida. Porque para não ficar o vídeo muito longo. Mas a gente demorou. O que? Umas duas horas aí, Cristiane. Para fazer isso. De duas a três horas. É. Eu, a primeira coisa, quando eu acordo de manhã aqui, eu acordo cedo. Acordo mais cedo que a Cris e aí eu faço o café daí. Entendeu? Ai, meu Deus. Os conhecidos, comente aí. Quem é que acorda cedo e faz o café? Ajuda, cara. Eu te ajudo, tu me ajuda. Eu te ajudo, tu me ajuda, eu te ajudo. Quando eu levanto, eu já deixo tudo prontinho. Aí, quando ele levanta, está tudo servido na mesa. É ou não é? É isso aí mesmo. Ai, 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 cara. Mas é isso aí, ó. Não é fácil. Ela pensa que é fácil, mas não é. Isso é uma das nossas rotinas. Depois, durante o dia, tem várias outras coisas, não é? Para fazer. É verdade. É? Sim. É isso aí? É isso aí. Vai agradecer alguém, não? Quero, quero. Quem? Quero agradecer a Adriana Tabay, de Ibitinga, São Paulo. Um abraço, Adriana. Comenta em todos os nossos vídeos. Sim. E a nossa fã. É verdade, é? E também a Rejane Carvalho, de Londrina. Um abração. E tudo de bom para vocês. E muito obrigada por sempre comentar em nossos vídeos. Rejane? Rejane Carvalho. Também. É verdade. E é isso aí. Pessoal, comente, curte, compartilhe, se inscreva em nosso canal, que isso é muito gratificante para a gente. É isso aí mesmo. E até o próximo vídeo da família Barcelos. Até. Tchau. Tchau.